Rodada NBA começando! Eu tenho 10 jogos pra falar! Não dá pra fazer o rodada! Bota pra subir essa rodada! Bota o like nesse rodada! Só do jeito que começou essa rodada já deixa o celular. Eu tenho um pouco de receio, ó. Parece que hoje tem um cara ali, ó. Com um celular na mão que pode estar gravando a gente. Na última rodada tinha um cachorro analisando a gente. Podia filmar ele olhando assim. Ele aqui, de boizinho assim olhando a rua. Já deixe seu like, já chegue. Já chegue a gente no enxagando. Aqui ó, a gente tá enxendo rápido. Eu acho que a bola vai ser rápida. A bola vai ser rápida. Faltam quantos pra vocês? 600. Então, o meu acho que falta 400. Pro Chuá acho que falta 500. Pra você, Carol? Eu tô com 300. Não sei fazer a conta. Falta 700, então, no caso. 600 é alguma coisa. Então tá todo mundo ali na meiaquinha. Gente, agora eu não sei fazer conta, mano. Toda vez, gente. Mil menos 300 não é difícil. Ela deu outra vez. Mil menos 300 é uma conta. É muito trauma. Nossa escola deu muito trauma. Mil 300 é uma conta. Eu só tomava de economia, praticamente. É verdade. É verdade. Segue nós. Passa pros coleguinhas. Basquetão. Vamos lá. Isso é tudo fake news. O que não é fake news é o Michael Jordan. Michael Jordan. Ele não veio pra brincar nesse mundo. Ele deu um depoimento que o Oscar Game vai acontecer esse final de semana. Não vamos... Tá bom, não tem problema. Mas tá bom, Bruno. Tá bom, mas é... Charlotte. Vai ser a cidade do time do Michael Jordan, onde ele é dono da franquia. Dono do mundo. E o que que ele... Ele é dono da franquia. Foi até o depoimento, Gabriel. O que que ele falou? Perguntaram pra ele o que ele achava dos recordes do Westbrook e do senhor James Harden. E ele, muito diplomático, muito consciente do que tá acontecendo. Disse, é impressionante o que eles estão fazendo. Realmente é um nível muito alto. Como atleta, 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 vocês estão de parabéns. É muito difícil fazer isso que os dois estão fazendo. Mas eu ainda continuo achando mais difícil ganhar seis títulos na NBA. Beijo e liga. Essa é pra você que acha que a gente fala que o Harden não tá sendo individualista. Eu tenho uma pergunta pra vocês. Eu preciso de uma opinião sincera, honesta de vocês. Vocês acham o que é mais importante na sua vida? Ganhar títulos ou bater recordes? Falem com propriedade aqui nos comentários. Nós gostamos da discussão, do embasamento. O que você preferiria? Ganhar títulos ou ganhar títulos individuais? Títulos coletivos ou títulos individuais? Lembrando uma coisa muito importante. Se você tem título individual, não necessariamente você tem título coletivo. Se você tem título coletivo, geralmente traz o título individual. Houston e Minnesota. Nossa, James Harden. 31 jogos seguidos com mais de 30 pontos? Mas que jogo insuportável o seu no último quarto. E o toco que ele tomou? Mano! Tudo bem. As pessoas estão muito chateadas que a gente está falando mal do James Harden. Essas pessoas não assistem o rodando NBA há muito tempo. Não, não assistem. Porque a gente é assim. Assiste o ano passado que a gente babou no cara. Não. Não está escrito. Mas enfim, esse ano está um pouco irritante. Eu praticamente lambia a barba do Harden na temporada passada. Você se fantasiou de Harden. Eu fiz de tudo. Eu queria ser o Harden na temporada passada. Vocês abraçaram o Harden. Eu conversei com o Harden. Vocês gritaram de fepi para ele. Vocês estavam ali. Os caras falaram assim, vamos para o chão. O chão, o chão. Vocês estão descendo até o chão. Lógico. Você fala dança na boquinha da igreja. A Carol ia gastar. Esse era o nível de babação de ovo que a gente estava nele. Mas é que tudo que passa... Calma aí. Vamos lá. Muito legal. Muito bom. O cara tem que ser muito foda para fazer o que ele está fazendo. 31 jogos seguidos com mais de 30 pontos. Legal. Agora ele só está atrás de o Chamberlain que fez isso em 65 jogos seguidos. Muito legal. É muita coisa. Eu acho que não vai chegar lá. Nem sei se tem jogo suficiente para isso. Mas assim, beleza. Pode chegar. Porque a gente sabe como foi o triplo duplo e beleza. Só que eu assisti o último quarto. Falei, eu preciso assistir. Falei, eu preciso ver o que está acontecendo. Aí comecei a ver. Juro por Deus, era isso. O Harden vinha. Pá, pá, pá. Batia a bola. Arremessava. Beleza. E aí ele acertava. Beleza. Pegava a bola. Pá, pá, pá. Batia. Arremessava. E era assim. Ele errava uma acertava. O Chris Paul do lado dele. Ele fez uns 6 ou 7 ataques seguidos batendo bola. Sem tocar a bola, sem rodar a bola. Não é que a bola rodou, rodou e voltou para ele. Não. Ele pegava a bola, batia, batia, batia e arremessava. Batia, 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 arremessava. E o menino que marcou ele, o Josh, foi com um B, sei lá. Por isso que ele tomou esse topo. Jogou pra caralho. O Carnegie Tennis falou. Não, não foi um jogo de 42 pontos como antigamente. Foi um 42 pontos diferente. Ele teve que soar um pouco mais. Mano, 42 pontos, 42 pontos. E perderam o jogo. E perderam o jogo, mas é isso. A tática é, põe um cara, sacrifica um. É o seguinte, a gente vai sacrificar um jogador do time que vai marcar que nem um filho da puta. O James Harden. E acabou. Acabou. É isso que a gente tem que fazer. Deixa ele fazer 30 pontos e ninguém mais faz nada. É isso. E assim, é chato você assistir um jogo onde só um cara bate bola e arremessa. Ele só faz isso. Ele não roda. Por isso que ele não recebe assistência. Tudo bem. Tá tudo certo. A gente espera que... São 5 pessoas que acham que... E tá tudo bem. E que a gente continua indignado. Não vai mudar. E é isso. Espero que dê tudo certo. Não, ele vai fazer esse outro final da temporada. Ele vai tentar chegar no recorde ou próximo ao recorde do... Boston e Filadélfia. Jogaço. Jogão. Pode ser final de conferência, mas tem Milwaukee. Sem. Sem Kari Irving. Sem Kari Irving. Sem Kari Irving. Que jogaço. Gordon Hale jogou muito. Muita bola. E era aquele jogo que assim, o Titor foi lá, bate aqui, Ben Simmons vai lá, bate lá e que jogo bonito. Foi definido no último lance. E aí o Filadélfia perdeu umas bolas, errou, não sei o que. Mas assim, esse já foi um jogo digno de playoff já. Mas é a terceira vez seguidas que eles perdem que o Filadélfia perde com o Boston. O Filadélfia e o Boston tem alguns problemas. Eles perdem pra alguns times específicos. É, mas é tudo bem. Tá ótimo. A gente tem isso. O Toronto tem um também. O Toronto tem uma especialidade que é perder de 4 a 0 nos playoff's. É. É. Não, Toronto. Calma, Toronto. Você vai chegar lá, Toronto. O que, gente? Você é pipoca. Horford, 23 pontos. Teram 20 pontos e 10 rebotes e Gordon Hayard. 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 3 pontos. 3 pontos no jogo inteiro. Ele não fez absolutamente nada. Olhei o placar, foi o Orlando Gaglioni. Com todo respeito ao Orlando Jones, mas tipo, tá um pouco estranho. Olhei as estatísticas, 3 pontinhos para a Anthony Davis. Ah, tá cansado, né? Tá exausto. Para! Gente, o que a gente já falou? Você que joga, você é uma pessoa sensata. Você não quer briga com diretor de time, de franquia, no caso, com técnico e youtuber. A gente já falou pra você não brigar com essas pessoas. Porque dá merda! Ele vai sair queimado. A galera não vai entender, vai falar que ele não quer jogo. Estão pagando você, você não sei o que, você não tá querendo, você quer... Mas ele quer jogo. Não quer jogo. Ele quer jogo em outro lugar. Ele quer jogo no Lakers. Mas, gente, você não pode fazer isso. Eu acho que internamente... É muito agético. Eu acho que internamente tá rolando uma preta bizarra lá, porque... Ele gosta de ter sido só um dia ruim? Não. Tá meio estranho. Porque no outro jogo... Lógico, ele sempre vai ter a teoria da conspiração. Ele é jogador que pega bola. Ele é James Harden. Ele é jogador triplo duplo. É. Jogador triplo duplo. Nossa! Muito errado o que ele tá fazendo. Vai dar muito pano pra manga. Ele vai sair queimado. Pode acabar com a carreira dele. E, sério, se o povo pegar ranço, é que nem o Camelo Anthony. Olha o que aconteceu com ele. A galera pegou ranço dele e ficam passando de time em time. Mas a galera pegou ranço por causa da gente. A gente é a própria NBA e não gosta, mas o Camelo vai ter por causa da gente. É. A gente começou uma campanha três anos atrás. Falei, Carmelo jogava raro. Carmelo foi pro Oklahoma. Vai ser uma porcaria. Você viu no seu ponto? A gente já era xingado. Porque a galera não tinha noção. A galera falava... Vocês estão entendendo nada de basquete. Sacramento e Denver! Voltinho de Azaya Thomas! A Azaya Thomas voltou. Pelo amor de Deus, Zé Thomas. Cuide desse quadril. Por favor. Não me irrite. Não me irrite. É. Voltou com... Não me irrite porque eu gosto muito de você. Não, mas vai começar devagarzinho. Tá bom. Chegou no melhor momento. Agora ele vai pegar ritmo. Pode jogar uns play-offs. Tá dando minha perna, Bruno. Não fiz exercício. Te zoei do pulinho. Te zoei do pulinho. Te zoei do pulinho. Mas tô toda errada também. E... Nossa! Mano, deu muito agora. Mas deu muito. Mano, eu vi o Johnny. Você solta com o dumbbell também? Você fica soltando? Sim. Você não tá vendo o... Eu vi do Johnny. Não, eu vi do Johnny. Ele não soltou com o dumbbell. Ele soltou com outras coisas. Pera aí. O Joe Kitty, tipo, o double dele... I, I, I. 20 pontos, 18 rebotes, 11 assistentes. Não é qualquer... Ele é um armador. Não é tipo 10, 10 e 11. É tipo 20, 18 e 11. Ele é um... Malandro! Ele é um pivo armador. Pi, pi, pi... Pi time. Pi tudo. Pi tudo. Ele é um pi. 3,14. Hoje é dia de economia, né? O Isaiah Thomas, além de ele retornar, ele fez 8 pontos, mas ele meteu duas bolas importantes. Meio importante. Ele deu uma assistência lá, um alley-oop muito foda. Ou seja, Bem-vindo, Isaiah Thomas! A gente tava com saudades de você. Volte. Isso vai ser legal, porque agora o Denver ganha um fôlego extra que tava faltando no time. É. O Cleveland! É Cleveland! Ó, tava aí as pessoas falando que a gente fala do Cleveland. Viemos aqui pra falar. Perdeu. Perdeu, perdeu. Mas, ó... Mas foram três provocações. Eu fico pensando, o Delavedova tava lá, quando eles ganharam o título. Imagina hoje você tá lá. Não, mas é... Aí você fala assim, eu voltei pra Cleveland! Porque eu era campeão daqui, eu fui campeão. Vou mostrar pra você. E assim, o que tá deixando um pouco confuso, você tá deixando um pouco confuso com o Cleveland? É que assim, ele tá perdendo muitos jogos, né? ele não é o último ainda. É o New York Knicks? É o New York Knicks. Tem que mostrar que sou All-Star, né? Porque senão fica passando vergonha. Meu Deus! Não é vergonhoso ele tá no All-Star Game? Quem? O The Angel. Não que ele não mereça, mas eu acho assim, existe umas três pessoinhas ali que poderiam estar no All-Star Game. Vamos agora discutir sobre ele. Vamos dissertar sobre o All-Star Game. D'Angelo Russell. Temporada excelente, acho que uma das melhores temporadas dele. Tá levando o Brooklyn pros playoffs. O Brooklyn tá muito bem posicionado, inclusive, pra ir pros playoffs. Ele entrou no lugar do Ladipo? Ele entrou no lugar do Ladipo. Só que existe uma regra. Vamos lá. Regrinha, regrinha. Regrinha do All-Star Game. Vamos falar sobre política hoje, coleguinhas. Política funciona assim. Como eu posso agradar todos... E não brigar com ninguém. E não brigar com ninguém. Eu levo um jogador de cada time. Ah, batata. Ótimo. Pronto. Tá bom. Aprendemos hoje um pouco sobre política, coleguinhas. Do Mundial. É. Aprendemos um pouco política. Funciona desse jeito. Então não faz essa merda. Foi isso. Brooklyn bateu no Cleveland. A gente só queria falar porque teve três prorrogações. É muito difícil ter um jogo com três prorrogações. O segundo do Cleveland merecia ganhar, vai. Esse ele merecia ganhar. O time do Cleveland erra umas bolas também. Mas aí quando você tá num momento péssimo é uma bosta. Golden State Portland. Hoje vamos aprender pedagogia. Nossa, Bruno. Crianças mimadas. Como funciona? Quando você não dá o que elas querem. Nossa, birra. Birra. Checa a pranchetinha. Você pintou uma falta no green. Eu não gostei. Jogaço. O encontro dos irmãos Currys. E aí... Ironia, ironia, ironia. Jogaço. Currys jogando bem. O próprio Seth Curry veio do banco. Tava jogando muito bem pra Portland. Kevin Durant também fazendo uma excelente partida aqui. Vai pro Lakers temporada que vem. E aí o que aconteceu? No finalzinho do jogo, Clay Thompson não tava jogando bem essa partida. E aí o que aconteceu? Já deu treta. No final, no último quarto, começou a rolar aquela tretinha. O Portland tava em casa. Eles começaram a se desentender um pouquinho. E jogando bem. Né? Dominante. O Golden State sem o DeMarcus Curry, sem o Godawa e sem mais um. Então assim, ou seja, já tava com menos... Ironia, ironia. Pessoas no banco. Sim. Mas aí o que aconteceu? O Portland aproveitou que eles estavam um pouco alterados nessa partida e começou a cutucar. Cutucou o Clay Thompson, cutucou o Kevin Durant, cutucou o Draymond Green. E aí o Draymond Green fez uma falta flagrante, que foi falta flagrante. E aí o Sticker ficou maluco, tacou a preencheta... Nossa! Ele foi pra cima. Ele foi pra cima do árbitro. Ele compensou. O Kevin Durant teve que pegar e falar assim... Oi, oi, oi. Acho que passamos um pouquinho agora. Como é? Eu sei que sou eu que te obedeço. E aí você tem que pegar ele meio que assim, né? Tipo... Devagarzinho, né? Porque se você pega ele assim... Acho que ele fica desrevolto. Você é o meu técnico, eu sei, eu tenho que te obedecer, mas me escuta só um pouquinho dessa vez. Passou do limite. Passou muito dos limites. Independente se foi falta ou não foi, você não pode fazer uma loucura dessa. Você não pode se alterar dessa forma. É muita pressão quando você tem um time campeão e tem que ganhar. É uma pressão. A gente acha que não, mas tem que ganhar. Tem que ganhar. É foda na pressão de você. Não, e assim, defendendo um pouco o lado dele. Às vezes o cara não tá no dia bom, às vezes aconteceu alguma coisa pessoal dele que não tá certo e ele acaba descontando lá. É errado pra caralho. Não deveria fazer desse jeito. Mas são homens não. Se ficou bravinho, fica quieto e depois reclama saque arroba nba.com. É saque arroba 0800 nba. Dois assuntinhos pra fechar. Primeiro que só um comentário por cima. Miami contra a Dallas. Miami ganhou. O encontrinho de... Último encontro. O encontrinho de Wade com o Novitski. Trocaram camiseta e tudo. Exato. O Wade foi muito bem nessa partida. Inclusive levaram a vitória em cima do Dallas. E pra fechar, Bruno Caboclo. Assinou o contrato até o final do ano. Assinou o contrato? Até o final do ano não. Ano que vem? Fechou até o final da temporada 2019 e 2020. Parabéns. Fez uma excelente... Jogou bem ontem. Falta isso, né? Que a gente discute muito. Desde que o Chua começou, a gente tem uma discussão aqui sobre o tempo dos jogadores em quadra. A gente tem muito discutidores, né? Exato. Se você querer debater se o cara jogou bem ou não com 5 minutos de quadra, é impossível. 8. Não dá. O cara tem que ter pelo menos 20 minutos de quadra em umas 10 partidas pra aí você ter um embasamento. Tipo, vai lá resolver esse P.O. agora. Vai, 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 vai. Resolve agora esse probleminha aí. Não tem o que você fazer. Aí o cara me faz 12 pontos em 6 minutos e o cara fala assim, nossa fez muito pouco. Uma bosta. O cara conseguiu achar um milagre ainda de fazer 12 pontos. Vai lá bonitão fazer isso. Sendo que ele não é o franchise player, então ou seja, a bola não chega muito na mão dele. Se chegar tem que chutar. É isso. Ele fez um jogo legal ontem, eu assisti uns pedaços da, que ontem foi? Ontem o jogo estava? Nossa, eu fui. Nossa, o Bruno, Bruno. Ficava Houston. Aí eu ia fazer assim, Houston, dormia. Aí eu acordava. Aí eu ia pra Memphis, aí começava a ver o Caboclo jogando. Aí eu ia pra Cleveland. Ei Cleveland, é um grande merda isso aí. Aí eu ia pra Dallas. Don't, te amo. Aí. Atenção. Foi isso. E este rodado da NBA. Rodado da NBA. Este foi o rodado da NBA, Gabriel. Vamos para o final deste rodado da NBA agora. Você já viu um vídeo, né? Agora eu tô fudendo já. Gente, esse rodado já começou do jeito lindo. Já viu um vídeo na internet que os caras mostram assim que se você bater não trinca? Aí o maluco fala assim, estão no restaurante, ele fala assim, pode bater aí, bate aí, não trinca. Aí o maluco fala assim, mano, não vou bater. Aí o maluco fala, bate, mano, meu celular não vai trincar, velho. Aí o maluco fala, tá bom. Pá. Traca na hora. Aí o maluco fica assim, ó. E o outro que tá gravando tá assim. O bagulho trinca. Eu já vi um que eles falaram que o da Apple, o, como é que chama isso? Laptop. Laptop da Apple que só você pisa. Laptop Macbook. Macbook da Apple, se você pisa nele, ele põe seu peso. E aí as pessoas acreditaram. Então as pessoas pisaram e quebravam o... Como se viesse um numerozinho, sabe? Quando saiu o primeiro celular a resistente à água, o Roberto comprou. E aí ele estava no Outback e ele falou pro meu pai, não, porque é resistente à água, não, porque é resistente à água. Não foi resistente à água, meu pai pegou e jogou no choque. E foi? E era? Foi um choque grande, sabe? Ele ligado, meu pai falou, ah, é... Soltou no choque. E aí? E aí era? Ah, ufa. Nossa, mas imagina a cara do Roberto em choque.